Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história da Sara Ferreira, aprovada em primeiro lugar para a PCD para o cargo de agente de controle externo no concurso do TCE Alagoas. Então, Sara, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal e parabéns pela sua aprovação. Muito obrigada, Lu. Eu que agradeço a atenção de vocês, a dedicação de vocês. Eu que agradeço. Vocês são maravilhosos. Imagina, nós que agradecemos e estamos muito orgulhosos de você. Então, já se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de onde você é, sobre a sua formação, fica à vontade. Então, eu sou aqui de Alagoas, sou de Arapiraca, nossa segunda maior cidade e estado. Eu sou formada em contábeis, eu sou mestre em contabilidade, pós-graduada em contabilidade. Passei nesse cargo de agente de controle externo na área de contabilidade. Estou em casa. Passou já para a área, então. Era o que você realmente queria? Foi o seu primeiro contato com concursos públicos? Ou já prestou algum outro e foi aprovada antes? Eu costumo dizer que eu comecei a estudar... Eu gosto de estudar. Realmente, eu me sinto muito feliz porque eu gosto de estudar. Então, ainda quando eu estava na faculdade, fiz o meu primeiro concurso, na época, tem uns 10 anos, e eu passei na área de contabilidade. Hoje eu sou técnica de contabilidade, concursada. Fui lá para cá, realmente a gente dá uma relaxada. Então, assim, foram 10 anos que eu praticamente não estudei mais. Na época que eu passei nesse concurso, na sequência, eu tinha estudado para bancos e aí eu fui chamada para dois bancos ainda. Fui chamada para Caixa, na época. Fui chamada para Banese. E aí resolvi ficar na área pública, na contabilidade. E de lá, parei um pouco. Aí veio o mestrado. O mestrado puxou um bocado, deixou a gente um pouco cansado. Foi bem desgastado. Então, quando terminou o mestrado, ano passado terminamos o mestrado, e aí eu disse, bom, agora eu acho que está na hora de voltar a estudar, né? Vamos voltar à rotina de estudo, de concurso. Já estava me calizada, já do mestrado. E aí saiu, ano passado saiu a Cefaz daqui, de Alagoas, mas saiu muito em cima, assim. A gente tinha acabado de terminar o mestrado, em maio, junho. E o edital saiu com dois meses depois, mais ou menos, eu disse, eita, poxa, está muito em cima. É muita coisa para mim. Então, eu não tenho mal a perder. Só ganhar. Porque, assim, o importante é começar, né? Então, eu comecei, voltei a estudar, ano passado. Estudei para a Cefaz, estudei uns três meses, mais ou menos. Estudei com estratégia. Eu amei a estratégia. Foi assim, rolou o clima. Estratégia. E até te perguntar, como que você conheceu a estratégia? Eu tinha conhecido outro curso de concorrência. Tive acesso ao material, às aulas e tudo, justamente para a Cefaz. E aí, nesse inteirinho, apareceu a estratégia. E aí tem aquelas aulas gratuitas lá, na plataforma, aulas demonstrativas, eu acho. Eu gostei disso aqui. Eu acho que eu vou me dar... Vai rolar uma parceria muito boa aqui. Então, eu fiz estratégia o ano passado. Foi muito interessante o ano passado, porque eu fiz um mês da Platinum, nas vésperas do concurso da Cefaz. Eu disse, olha, estratégia. Vamos ver aqui o que sai. Porque a prova da Cefaz tinha discursiva, e é uma edital muito, mas muito extenso. E é uma edital totalmente fora da minha área. Eu estava há nove anos no setor público. Então, tudo é direito público, é direito financeiro, é privada pública. E aí, vem o detalhe do Cefaz, é tudo direito privado. É área privada, é... Com trabalho privada, em geral, né? Vamos lá. Vamos fazer o que dá. O que dá para a gente fazer, a gente faz. O que não dá, Deus faz. A gente tem que entender a nossa limitação. Eu penso assim, eu sou mero instrumento na mão de Deus. Então, ele conduz. Eu vou até onde eu possa. Onde a gente não pode ir, Deus vai. Agora, eu particularmente, eu sempre materializei isso. O meu tempo não é necessariamente o tempo de Deus. Então, a gente faz a nossa parte. Então, eu fiz Cefaz lá no ano passado. Foi quando eu voltei a estudar, realmente, para concurso. Na verdade, eu digo assim, olha, eu nunca estudei para concurso, de verdade. Porque eu passei nesse concurso ainda na faculdade, e já entrei, e aí a rotina muda, a gente relaxa, se acomoda. E eu voltei a estudar. Aí, quando terminou o mestrado, foi que eu disse, olha, eu preciso voltar a estudar, ativar a mente, e voltar a estudar. Aí, voltei para Cefaz, estudei uns três meses, e saí assim, eu saí maravilhada da prova. Eu saí feliz demais, porque lá atrás, eu disse, eu fiz muito para o que eu esperava fazer, para o pouco tempo que eu tive. Então, assim, eu saí muito feliz. Ah, eu não passei. Eu não passei. Show. Mas eu passei para mim. E eu disse, vou voltar a estudar. E aí, esse ano, foi um ano um pouco atípico, foi um ano muito desafiador, foi um ano que eu descobri a minha patologia. A minha patologia, ela mexe com todo o físico, mexe com o emocional. Então, foi um ano de paradigmas. Eu tive que parar a minha rotina normal e adaptar para a minha saúde. E aí, mais uma vez, a estratégia. Olha, se eu não resolver aqui, eu não consigo avançar ali. Então, eu parei meio ano aí. Eu tive que parar. Veio Covid também, ano passado. Aí, mexeu muito com a saúde, todo mundo aí. Eu tive Covid, mexeu com as minhas taxas. E foi assim, foi um avalanche. Então, assim, esse ano eu não estudei. Eu parei e disse, eu vou precisar dar um reset, melhorar a minha condição física, oxigenar. E isso foi nessa linha, entendeu? Foi muito bom. Melhorei o físico, mental. E aí, o que acontece? Saiu editar o TCE daqui de Alagoa. Seita! Está na hora de voltar. Agora nós vamos voltar. Mas não foi fácil. Então, você começou a estudar realmente depois que saiu o edital? É, eu comecei a estudar, já tinha uns 20 dias. Um mês antes, eu voltei a estudar, a treinar as questões de contabilidade, principalmente contabilidade privada, que não é a minha área mais, não era a minha vivência. Eu sei que eu preciso voltar a estudar, porque eu não acompanhei as mudanças, eu estou muito na área pública. E aí, um mês, assim, lá por volta de setembro, agosto, eu voltei a treinar um pouco. Aí, saiu o edital. disse, saiu o edital. Vamos voltar. Na mesma pegada. Só que, assim, esse ano foi muito mais desafiador que o ano passado. Esse ano, eu tive uma jornada de trabalho bem maior. Eu assumi o setor da contabilidade, e tinha outras demandas também de trabalho. E a gente tem prazo na contabilidade, a gente teve um ano bem atípico para as contas públicas. E, assim, foi muito mais desafiador estudar esse ano. Eu já ouvi colega perguntando, eu não sei como você conseguiu estudar. Eu disse, olha, se alguém me perguntar, eu vou dizer o que tem que ser dito. O que a gente não explica, a gente entrega a obra de Deus, a milagre de Deus, e Ele que explica. A gente faz o que está o nosso alcance de fazer. Eu não podia parar o meu trabalho. Meu trabalho, ele é diário. Eu até brinco com o pessoal. Gente, home office, eu não tive home office, praticamente, eu trabalhei todos os dias. Quem trabalha com finanças e contabilidade, eu não posso parar. Todo dia tem demanda. E aí, como você não consegue? você tem casa, você tem trabalho, você tem filhos, tem criança. Olha lá o fundo aí da minha parede. Tem os desenhos dela. Então, é muito difícil. Com criança, é difícil. Porque... Tenho certeza que deve ter sido muito difícil essa conciliação, né? E eu quero saber, então, você teve o acompanhamento de um coach, você citou a assinatura platinum. Para quem não conhece, essa é uma assinatura de estratégia que você tem o acompanhamento de um coach nos seus estudos. Então, eu queria que você falasse a importância do seu coach na sua preparação. Como que foi? É muito bom. É um desafio, assim, do ponto de vista financeiro, às vezes, dependendo do cenário que a gente está vivendo. Isso foi um gargalo também, agora, em 2022, né? A inflação pesou muito para todo mundo. Eu tive que ponderar, porque, como eu já fiz lá a Platinum na Cefaz, eu fiz só um mês da Platinum. O material é um espetáculo. Eu sou apaixonada. Acho que eu sou suspeita para falar. Rolou um clima aí, um negócio bem bonito aí, com o material da estratégia. E aí, eu fiz a Platinum lá. Eu tive um coach, um mês de coach. E eu achei muito produtivo a forma de direcionar para pouco tempo. Porque ser coach durante um ano é muito confortável. Você ser coach na véspera da prova é um pouco desafiador, né? Então, aí, eu disse, olha, para eu não me arrepender, eu vou fazer Platinum de novo. Aí, tinha um... Foi antes da Black. Rolou um pacote aí de estratégia. Eu disse, vou brigar por essa assinatura aí, por esse pacote. Foi antes da Black. Eu disse, vou brigar porque o TCE já abriu, já está rolando, estou perdendo o meu prazo. Então, assim, eu fiz a assinatura. Aí, o coach entrou em contato comigo. Em setembro, eu acho. Quem foi seu coach? Foi o Anacleto. Figurão, figurão. Gente boa demais. Aí, o Pernambucano é gente boa. E aí, quando a gente fez a reunião individual, ele disse, poxa, mas aí, você tem um mês aí, quase pouco mais de um mês para estudar. Eu disse, é, eu sei. É por isso que você está aqui. Vamos ver o que é que a gente faz. Então, assim, é muito importante você, eu costumo dizer assim, o indivíduo que está estudando, o concurso que está estudando, eu acho que é trivial, é base lá, você se conhecer, você conhecer a sua limitação e a sua base. Você entrar com um concurso aí de tribunal de contas, por exemplo, não vou nem estar a CFA, porque a CFA foi o negócio que foi fora da curva. Quer dizer, eu acho que, que a CFA também virou fora da curva, né? Mas, assim, faltando 40 dias, 30 dias para a prova. Você vai fazer o quê? Você vai chamar um coach para se iludir? Mas aí, assim, eu gosto muito de viajar de forma racional, pé no chão e de forma estratégica. Hoje eu entendo porque é estratégia que pesa muito, a estratégia. Então, se eu vou ver com o coach. Conversei com o coach, fiz um relatório meu para ele e ele disse, vou dar um gás aqui e vou te mandar uma trilha. Agora, assim, ele falou, é trilha cirúrgica. Eu disse, manda ver, manda ver. Mas aí, você já está falando do TCE Alagoas, que eu sei que você tem um carinho grande aí por essa prova da CFA também, que você te motivou a estudar, né? Eles querem saber o que deu certo. Então, vamos falar do TCE Alagoas mesmo. Isso, TCE Alagoas. E foi assim, foi um negócio inexplicável porque faltava um mês. Eu acho que faltava um mês para a prova quando eu recebi a trilha. E aí, ele falou, olha, você tem uma trilha cirúrgica. Está pesada, está pesada. Vê o que você faz. Diga, eu faço o que tem para ser feito. Eu tenho que conciliar muita coisa. Eu tenho que conciliar o meu trabalho. No trabalho diário, a gente tem prazos com o físico, prazos com a legislação. E tem casa, tem criança, tem que levar para a escola, tem que buscar. Tudo. Mas, assim, foco, disciplina, constância e fé. Peguei a trilha, teve momentos que eu falei com ele assim no privado, ele disse, olha, eu acho viável, eu tive um feeling assim, você acha viável a gente adaptar isso aqui? Dá pra fazer uma mudança aqui? Olha, é viável, não sei se dá tempo. E aí, tudo bem. Vou tocar por aqui. Então, assim, eu fui pra prova, fiz a revisão de véspera, cinco horas, não, começou de oito, terminou cinco horas a revisão de véspera, o dia inteiro sentado na cadeira, só pra almoçar, ia almoçando e assistindo. Eu saí da prova cansada, bem cansada, porque eu tava sem treino, nunca mais tinha feito concurso, e aí, quando eu cheguei em casa, eu falei pro coach, eu joguei lá no privado dele, eu disse, olha, eu levei uma pista do caramba. E aí, eu saí destruída, assim, rapaz, eu fiz o que dá pra fazer, mas, eu saí de lá, assim, como se eu tivesse apanhado bastante mesmo. Eu me cobro. E aí, ele disse, não, olha, faz parte, eu falei pra você, era uma trilha cirúrgica, era muito cima, era um prazo curto, vamos pra frente, vamos pra frente e tal, beleza. E aí, quando saiu, quando saiu o gabarito que eu conferi, eu botei a mão assim, não foi tão ruim, não. É, não foi tão ruim, não, mas, assim, considerando o nível do pessoal, eu disse, eu acho que pra ampla vai ser difícil, porque sai nas duas, né? mas aí, vamos esperar, eu fiquei até, assim, mais feliz com o resultado do gabarito. E não falei pra ele, né? Não comentei. E aí, seu resultado final, um mês depois seu resultado final, quando seu resultado final, eu parei. Aí, eu olhei assim, olhei, olhei, como assim? Só passou eu? O PCD? E aí, você volta, só, mas só passou eu, de todos os cargos? não passou mais ninguém para o PCD? Deus, é obra tua. É obra tua. Cumpra-se. E aí, eu fiquei assim, isso mesmo. E aí, o pessoal comemorando, comemorando, e eu ainda passei, assim, uns dois dias para materializar. Tem uma bagagem, a gente tem uma bagagem, mas, o nível, o pessoal está alto. Tem muito. muito alto. Está muito alto. Então, eu fiquei surpresa. Então, assim, o coach, a Platinum, ela, se você estiver bem orientado da sua realidade, você consegue somar muito. Sem dúvida. Eu, 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 eu não tenho arrependimento nenhum. Nem de lá atrás, não se faz, nem agora, principalmente agora. E aí, quando eu conversei com ele, só ele falou comigo depois, vamos marcar nossa reunião para reprogramar os estudos. Eu disse, é, vamos, eu preciso voltar também, eu vou continuar. Mas você viu o que eu passei? Ele, é o quê? Aí, ele não sabia. Você não brinca comigo. Você está brincando comigo? Que isso? Primeiraça. Você, e assim, eu disse, aí eu, assim, eu, é porque realmente eu, eu fiquei assim, sem, sem reação, né? Aham. e ele ficou mais, assim, anestesiado que eu, e parabéns e tudo. Já falou lá no grupo, que ele tem um grupo lá no Telegram, você ajuda a galera, fala com a galera aí, dá o seu depoimento e tal. Isso é, gente, eu fico até meio alheia, até questionar, não, como assim, você, professor, como que eu estudou um mês, dois meses? Eu fico, o quê? É, isso que mais me impressiona aqui, eu estava até achando, inicialmente, que você estava comentando sobre o concurso da Cefaz, que você prestou anteriormente, por conta disso, porque você disse que tinha estudado dois meses, aí, de repente, veio e estudou um mês apenas. Que mágica foi essa? Essa trilha realmente foi cirúrgica. Claro que o mérito é todo seu, por ter se dedicado aí, mas eu não sei quantas horas por dia, o que milagre você conseguiu fazer aí, para conciliar trabalho, casa, família, enfim, tudo isso com os estudos para concurso. Você estudava mais ou menos quantas horas por dia? Na maioria das vezes, eu só consegui estudar à noite, porque à tarde eu estava trabalhando, de manhã, eu estava em home office, mas tinha, sempre tem demanda, eu sempre estava no computador, de manhã, trabalhando. Fora isso, tem a rotina diária, que a gente tem que administrar, paralelo ao trabalho. Eu comentei assim, com um colega de trabalho esses dias, que eu estou muito feliz, porque eu tenho consciência que em nenhum momento eu deixei meu trabalho atrasar. E eu sempre fiquei muito, me cobrando isso. Eu tenho consciência da minha sociedade como servidora, como chefe de contabilidade, então assim, eu fiquei muito feliz, eu não consegui deixar meu trabalho atrasar. para mim isso foi muito bom, consciência tranquila, como disse. Então assim, o que me sobrou de fato foram as noites. Então eu foquei bastante, eu tive, tenho que também dar um devido destaque, meu esposo, é um sonho, eu poderia dizer assim. ele assumiu esse ônus da casa, da parte pedagógica com a nossa criança, ele que fez os bebês, ele acompanhava a agenda, eu não lembro a época que eu assinei a agenda dela. Ele foi uma base, foi um alicerce para essa vitória, sem dúvida, o apoio é fundamental. Então eu praticamente, eu posso dizer assim, o máximo que eu consegui estudar diariamente eram quatro horas por dia. à noite, eu até comentei no grupo do coach, gente, eu admiro, eu tiro meu chapéu para quem consegue acordar super cedo para estudar. Porque a rotina às vezes não permite, a gente, você tem que abdicar de alguma coisa. Eu disse, olha, eu não consigo, o meu corpo não responde. Então, a gente tem que lutar com a ferramenta que tem. Se eu só tinha a noite, eu tinha que aproveitar a noite. E assim, foca, tu senta e se desliga do mundo, e aí eu tive um, eu tive um grande desafio para estudar, mesmo sem ser um mês, que a fibromialgia, ela mexe no nosso psicológico e responde no corpo. Então, qualquer coisa, a gente tem dor. Então, se eu ficar, se eu preocupar, eu tenho uma dor na perna, eu tenho uma dor na coluna, eu tenho uma dor latente, e, e outra, desencadeia a ansiedade. E foi uma das coisas que eu comecei com os colegas do grupo, do coach, olha, gente, eu acho que o desafio maior para estudar para o concurso é o controle da ansiedade, porque com a ansiedade a gente perde concentração, perde rendimento, perde qualidade. Depois da prova do TCE, que eu cheguei, eu cheguei destruída dessa prova, né? E eu tive uma semana de ansiedade, eu não consegui estudar. E eu ia fazer TRT da Bahia, eu fiz a inscrição, ia fazer e desisti, e não fui. Disse até a cabeça voltar, assim, equalizar, eu não fui. Porque eu tive esse pico de ansiedade, assim, de dizer o que eu fiz, eu apanhei bastante, né? E aí o coach conversou, olha, você não tem como se cobrar tanto, porque o tempo foi curto, e tal. Então, assim, eu acho que é um desafio para a gente que estuda o concurso, principalmente, e a grada está cada dia maior. Saiu receita agora, está desse benzeu, aí estava receita. Então, o controle emocional, vai ser trivial isso aí. É muita disciplina. Eu tive alguns momentos, assim, de puxar, de respirar, pronto. Uma coisa que eu tive que abdicar na última semana do concurso TCE, foi meus treinos de academia, porque eu tenho prescrição expressa, você não pode parar atividade física. Sem parar atividade física, seu corpo responde. A fibromialgia, ela vai responder de alguma forma, aumenta a ansiedade, aumenta a preocupação. Então, assim, para mim, o treino, ele é terapêutico. Então, eu disse, eita, eu vou passar uma semana sem treino, que eu preciso dar um gásinho aqui para o concurso. Então, aí a gente volta à história da estratégia. Tem que ver ali, naquele momento, quem que você prioriza, como você faz, e foco. A cabeça, você tem que estar ali, concentrado, no que você está fazendo. Retramico é mais o edital, porque uma parte do edital era área pública, era controlada pública, era orçamento público. Então, eu me senti mais confortável de dizer, vou esquecer um pouquinho isso aqui, vou dar prioridade àquilo ali. que eu nunca estudei, eu nunca estudei administração pública, eu nunca tinha estudado controle externo, de fato. Quando eu pedi para o curto fazer a trilha, eu mapeei para ele o que eu nunca vi. Olha, isso aqui eu nunca vi. E aí, ele distribuiu bem lá, distribuiu, segui, deu certo. Eu acho que o caminho é esse. Até comentei com o pessoal, olha, tempo é muito bom, tempo de estudo. Eu senti falta de tempo de estudo lá nessa fase. Mas qualidade de estudo é muito importante. Está aí você, então, para provar realmente que a qualidade, então, supera isso do tempo. Realmente, eu estou impressionada com o pequeno tempo que você utilizou para estudar. Muito feliz com a sua aprovação, Sara. Eu quero já até avisar para o pessoal, quem quiser, então, detalhes sobre como foi a preparação dela, as ferramentas que ela utilizou, tudo mais, tem uma entrevista escrita que a Sara respondeu, ela já está disponível no nosso blog, estrategiaconcursos.com.br barra blog, só colocar o nome Sara Ferreira lá para você encontrar a entrevista completinha dela para ter mais detalhes sobre a aprovação. Agora, Sara, então, eu quero te agradecer, viu, por ter compartilhado a sua história, a sua linda história, até de superação, de ter voltado aos estudos, sei que você é estudiosa, apesar de falar que estava 10 anos sem estudar, fez mestrado, se especializou na área, então, eu quero aqui te parabenizar por isso, viu, e te agradecer mais uma vez. Ah, eu que agradeço, Lu, vocês, estratégia, foram fundamentais, a gente faz a nossa parte, mas precisa da parte técnica e o suporte, as ferramentas de estratégia, o passo, o passo estratégico é maravilhoso, é indiscutível, é uma vantagem também para quem é ansioso, que às vezes não consegue pegar para a apostila, lá tem 100 páginas, você vai para o passo, você tem que tentar render, rendendo, você vai embora, cara, espera o teu momento que chega, chega para todo mundo, o sol nasce para todos, na verdade. Com certeza, está dado o recado então, Sara, mais uma vez, muito obrigada, parabéns pela sua aprovação e para você que está assistindo, já sabe, se gostou desse bate-papo, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e o seu comentário também, parabenizando a aprovação da Sara, combinado? Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.